E aí galera, meu nome é Natasha, eu sou do Rio de Janeiro, e foi assim que ficou o meu PS4, o meu controller. Foi bem facinho de colar, é bem tranquilo, é bem auto-explicativo, ficou muito bonito, e muito melhor do que eu achei que ficaria. É bem tranquilo, fácil, e é isso, pra mim ficou bem incrível, bem bacana.